O Biro político do MPLA considerou nesta terça-feira, em Luanda, absolutamente inaceitável o incitamento à subversão da ordem constitucional e defende a indivisibilidade de Angola. Num comunicado divulgado nesta terça-feira, no final da sua terceira reunião ordinária, o MPLA advoga que é absolutamente inaceitável o incitamento à subversão da ordem constitucional, à desobediência civil e à estabilidade política social, retirando que a República de Angola é indivisível, inviolável e inalienável. Adverte que serão emergicamente combatidas todas as tentativas de divisão dos angolanos ou de violação da soberania nacional. Para o MPLA, as conquistas alcançadas pelo povo angolano, no que concerne às garantias, aos direitos e às liberdades fundamentais dos cidadãos, devem servir de instrumento e incentivo para a promoção da cultura da paz e consolidação da democracia e da unidade nacional. O secretariado do Biopolítico do MPLA reafirma a determinação dos militantes, simpatizantes e amigos do partido de manterem-se firmes, unidos e coesos em torno da liderança do presidente João Lourenço, convidando às forças vivas da sociedade no sentido de juntos trabalharem em prol de um verdadeiro Estado democrático de direito, onde prevalece o primado da Constituição e da lei que se respeitam às instituições do Estado, os símbolos nacionais e os mais nobres valores da pátria. Sob a orientação da vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, o secretariado do Biopolítico do Comitê Central deste partido, analisou na sua terceira reunião questões da vida interna, para além da situação política, social e económica do país. Dentre as questões de ordem interna, apreciou os memorandos sobre a preparação da quinta sessão ordinária do Comitê Central do MPLA, a ter lugar na segunda quinzena de março próximo, bem como o plano de realização da sexta reunião metodológica nacional sobre a organização do trabalho do partido, tendo em conta a realização do seu oitavo Congresso Ordinário e a sua preparação para enfrentar e vencer os desafios políticos e eleitorais. Os membros do secretariado do Biopolítico debruxaram-se acerca do plano de atividades para o primeiro quadrimestre de 2021 e as informações das atividades realizadas no terceiro quadrimestre de 2020, bem como o cronograma para a aprovação dos planos de relatórios de atividades a serem utilizados em 2022. Música